o almanac artes manuais como potência afirmativa 9 de julho de 2020 segundo ano da triste era bolsonaro hoje um almanac muito especial o almanac do agente comunitário que foi produzido como um dispositivo de informação comunicação e educação popular em saúde fundamentado na tradição utilitária e dialógica dos almanac baseou-se na premissa de que as narrativas dos agentes constituem um campo cultural privilegiado para a compreensão da dinâmica cultural de produção de conhecimento sobre saúde devido ao seu papel mediador entre as equipes de profissionais e as comunidades nas quais vivem atuam gente esse governo desde temer acabou com os agentes comunitários de saúde e é uma das coisas que poderia ter nos livrado é dessa pandemia porque em muitos países são os agentes comunitários de saúde que vão de casa em casa descobrir quem tá doente isolar organizar enfim uma lástima olha que gracinha esse essas páginas que eu selecionei aqui para ver começando a jornada de trabalho bom dia Marta se aprontando para a caminhada do dia bom dia dia julia os agentes de saúde lá no na UPA lá na UPA saúde vou visitar algumas famílias e ainda vou procurar seu João que faltou a consulta olha gente é demais os agentes de saúde e também décimo quarta semana do calendário da alma se eu estou nas profundezas do espírito então nos os fundamentos de minha alma a fazia ilusão da minha natureza pessoal com o fogo do verbo de cósmico e vamos ler o que que a Maria Pintia tem para nós hoje nessa quinta-feira diz ela feliz quinta-feira dia de Júpiter senteio estanho laranja verde roxo fogo anseio correto estamos em um dia de germinar para que o nascimento de coisas novas possam se dar renunciar aos velhos padrões costumes moldes que já não servem e além disso machucam aproveitar para buscar o conhecimento do que ainda ignoramos ou queremos aperfeiçoar mas não se deslumbrar com o futuro ou por vir temperar a força destruidora com a geradora de maneira que o dia de hoje presencie nosso brotar de conhecimento como brotar da planta que trabalha incansável para alcançar a luz sem machucar a terra e nem a si mesma deixar emergir do nosso interior as coisas novas primeiro colocando as velhas coisas para reciclar-se renovar-se reutilizar-se com as novas capacidades é isso reciclar o velho para renovar nosso conhecimento e auto sustento jardinagem montanhismo na escalada ou na colina carregar livros emprestar objetos fazer reunião esperar sua vez para falar comunicar-se com verdades e sabedorias imaginar viagens recontar epopeias e ao deitar levar ao sono nosso projeto interior e nossa renúncia ao antiquado modo de ver e fazer coisas e sonhar que nossa humanidade presencia o nascimento dela mesma com muito amor com toda a beleza e plena de sabedoria e verdade muito inspirada essa mulher quinta-feira diz steiner o anseio humano devemos ter o cuidado de não prender nada que esteja além de nossas forças mas tampouco deixar de fazer o que está dentro de nossas possibilidades olhar para além do imediato e do dia a dia fixar para si próprio metas ideais relacionados com os deveres mais elevados dos seres humanos por exemplo procurar desenvolver-se por meio dos exercícios indicados a fim de poder depois ajudar e aconselhar o próximo mais intensamente mesmo que isso não se dê num futuro imediato o que foi dito também pode ser resumido em transformar todos os exercícios precedentes em hábitos 9 de julho 9 de julho é o centésimo nonagésimo dia do ano no calendário gregoriano e faltam cento e setenta e cinco dias para esse dois mil e vinte acabar não deixará saudades e em quatrocentos e cinquenta e cinco comandante militar ávito é proclamado imperador do império romano do ocidente e até hoje a gente sofre as consequências dessa proclamação dia internacional pelo desarmamento dia da juventude e em são paulo é feriado porque por causa da revolução constitucionalista de 1934 quando são paulo quis se separar não é isso gente e aí não se separou mas fez com que getúlio assinasse a constituição muito bem dia de santa mercedes sassa que delícia não coloquei a música queria muito mas o youtube tá de olho na gente e também de santa ana bota fogo bailarina maravilhosa a lua continua minguante e a gente consegue ver no céu oitenta vírgula zero seis por cento dela tá decrescendo e daqui a três dias quatro minguante e olha só como a lua tá longe de nós quatrocentos mil seiscentos e nove vírgula setenta e seis quilômetros de distância o céu o céu tá assim olha lá a lua em peixes deixando os piscianos mais lunáticos do que nunca né mercúrio está em câncer pra infernizar mesmo os cancerianos venus está em gêmeos e marte continua domiciliado muito bem e como diz a andiana o trio parada dura continua marcando época em capricórnio muito bem que não é júpiter saturno e plutão isso é uma marca de uma era né de uma geração que vai nascer com essas três terríveis essas três marcas terríveis em cima de capricórnio muito bem isso vai marcar uma qualidade não é hoje tem coisa demais nessa agenda vou passar voando dia 17 de julho tem marcia lucena gente olha lá psicoterapia antroposófica tem também é mulheres machadianas curso sobre as personagens femininas de machado de assis uma delícia de 18 de agosto a 8 de setembro muito bem tem aqui também os os as informações aquela menina talita marques continua lá esse sábado tem os brinquedos depois a birra e limites depois ritmo e sono aquelas receitinhas que os pais adoram mas o preço é bem salgado muito bem diálogos antroposóficos lançamento dos livros e natalidade a pedagogia valdof e antroposofia do peter selg gente muito fofo eu não tenho maiores informações se alguém tiver tá bom olha só fabiana luca alves é bióloga e vai fazer uma live a 30 reais no dia 11 de julho como cérebro aprende não sei não sei hein meu bem aqui também tem outras economias bem legal ó vamos ter no no marquito daniel josé da silva pábio vidales fabiana oliane e o padre wilson croc vão falar de transformações necessárias para a construção de outro mundo possível nessa quinta as que já foi as 15 horas muito bem deve ó deve tá rolando na internet tem duas coisas que já foram esqueci essa daqui também olha é pro pessoal do sítio vale da luz nós já trouxemos aqui programação completa da terceira jornada várias alunas queridas vários queridos aqui trazendo pena que eles não colocaram o nome tinha que colocar nem todo mundo conhece todo mundo eu conheço algumas queridas e queridos que estão aqui muito bem webinário hoje também às 18 tá rolando viu educação e antirracismo vai ficar também nas páginas depois é só buscar essa aqui também já foi parece que na sexta-feira as mandalas já estarão no ar também lá no facebook do nós entrelaçadas também vai acontecer logo depois daqui a cultura sorocabana reunião transmissão ao vivo pessoal auxílio municipal da lei Aldir Blanc é importante a gente ver como é que tá acontecendo tudo isso por aí depois tem campanha homeopatia na covid lançamento da plataforma de atendimento online com a doutora Mônica Oliveira e doutor Francis Mourão na quinta-feira às 20 horas tá bem no site da Associação Médica Homeopática Brasileira é uma live vamos às dicas primeiro esse livro que tem educação vegana na urgência de novos olhares dez reais para download queria muito que vocês assistissem o Giro das Onjas de hoje puxa vida olha foi uma aula não deixem não deixem de assistir foi 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 maravilhoso foi maravilhoso não foi foi muito importante é muito sério e muito importante mesmo muito sério muito importante e assim mostrar o que o que que o que que o que que tá acontecendo né nesse nesse país tanto com os indígenas como com os quilambolas mas também na parte política especialmente esse pastor que é o Ariovaldo Ramos ele traz uma fala de quando de quando ele nossa emocionante emocionante o orgulho que ele sentiu de estar num lugar numa conferência internacional e saber que o Brasil tava acolhendo todas aquelas potências gente vale a pena ver aconselho fortemente não é nada que caduque é uma coisa que outra coisa importantíssima de ver que eu esqueci de colocar aqui que foi o boa noite ontem com o Nicoleles muito importante também outra coisa assim gente de arrepiar vale a pena nem que seja pra você assistir em vezes porque são duas horas de aula a oitava aula da da rede emancipa pandemia e periferias olha mesmo que seja pra assistir só a Lurdinha Lopes que é membro da coordenação estadual das ocupações lá dos movimentos de ocupação e tal de São Paulo do Rio de Janeiro desculpa pra vocês perceberem a potência disso muito importante gente olha essa daqui ainda vou roubar uns pedaços pra colocar aqui pra nós Sorprendi e hoje tem tardar vamos ver se vai dar certo daqui a pouco a Diana freitas a vinheta do programa muito legal opa pera ai pedra então, nas nossas redes de artes manuais mas hoje eu trouxe uma coisinha boa, um grupo do Facebook, Bordado e Prosa na Praça, que são aulas gratuitas de bordado da Cici Antunes, tá bem? É só se inscrever, ela tem uma página, ponto a ponto, Cici Antunes, vale a pena para quem gosta do assunto e gosta de seguir uma aulinha de bordado. Muito bem. É só no Facebook? Ah, eu não sei dizer, acho que é. Acho que é lá no Facebook mesmo. Muito bem, esse negócio de Instagram por aqui não cola não, viu Carol? Olha só, redes. Muito bem, o Glauber pedindo urgência para a gente transmitir isso. O líder de Bolsonaro no Senado está fazendo uma operação para o governo vetar o artigo 16 da Lei de Privatização da Água. Neste caso, não existiriam contratos de programa e estatais de saneamento seriam atacadas de imediato, sem prazo de adaptação. nos ajudem a denunciar. Tá aí, Glauber? Ai, olha aqui que é isso. Bom, a justificativa de combater a Covid-19, cidade do Tocantins monta barreira racial contra indígenas. é que nem os programas de impedimento de pessoas de mais de 60 anos. Ai, nossa, gente. Olha que horror. Início de um sonho. Deu tudo errado. Gente, eu vou até tapar uma parte aqui. Gente, que horror. Como que alguém pode dizer que era uma decisão muito difícil? Olha o que deu. Olha o que deu. E olha que nojo isso. Cristóvão Buarque diz que Dilma era pior que Bolsonaro. Pensa bem, gente. Gente, idiota, idiotia. Pensar que eu já gostei desse homem, eu não posso entender. Eu não posso entender. Não consigo. Uma pergunta recorrente. 848 dias. Quem matou? Mandou matar Marielle? E por quê? A Eliane Brú acorda cedo, gente. Cedinho ela já coloca no ar. Ela fala seis e meia, ela já tá pronta. Muito bem. Vamos à pandemia. Hoje eu queria trazer. Era difícil eu dividir em duas vezes, mas eu deixei aqui o gráfico. Pra gente ter uma noção das atividades de risco baixo, risco moderado e baixo moderado. Então, risco baixo, receber cartas pelo correio, pedir comida em restaurante, abastecer o carro em posto de gasolina, jogar tênis e acampar. Baixo e moderado. Não vou ler todos, vou ler alguns. Fazer compras no supermercado, caminhar, correr, andar de bicicleta, ficar em hotel por duas noites, aguardar na sala de espera de um consultório. Eu não acho tão moderado assim. Todo caso tá aqui. Andar no centro da cidade, passar uma hora em um parque, comer em um restaurante do lado de fora, ir a uma biblioteca ou ao museu, certo? Risco moderado. Jantar na casa de outra pessoa, fazer churrasco no quintal, ir a uma praia, passear em um shopping center, enviar crianças para escola ou creche, trabalhar uma semana em um edifício, nadar em uma piscina pública, visitar um parente idoso ou amigo. Isso tem um risco, mesmo que o moderado... Mas tem essas Texas Medical Association, não dá pra confiar nisso aí. Tá achando que fazer compra em supermercado não é baixo, não. Pois é, então... E criança na escola ou creche, risco moderado. Mas vocês não estão sabendo do que aconteceu? Vou contar. Ó, risco moderado alto. E, ó, moderado alto. Ir a um salão de cabeleireiro ou barbearia. Comer dentro de um restaurante. Participar de casamento ou funeral. Viajar de avião. Jogar basquete, futebol. Abraçar ou apertar as mãos de um amigo é um moderado alto. E o risco alto? Comer em um buffet por quilo. Frequentar a academia. Ir a um parque de diversões. Ir ao cinema. Ir ao show de música. Ir a um estádio ginágio. Ir a um culto missa com mais de 500 fiéis. Ir a um bar. Muito bem, não sei se vocês viram, mas... Ontem o Trump deu um chilique e disse que se não abrirem as escolas e não reformarem as normas, os protocolos e os riscos, ele iria tirar o dinheiro dos estados. E olha o que deu, deu nisso. Tá vendo? Muito bem. Olha só. 68 mil e 55. Mas aí, às 13 horas, pulou para 68 mil. 355. Nossa. Não é, gente? 300 pessoas foram atualizadas. Da hora do almoço. De manhã para a hora do almoço. E... Faltam 75 dias para a primavera. Será que essas coisas vão melhorar quando a primavera chegar? Não sei, gente. No dia 22 de setembro, será que a gente vai estar melhor? Eu não estou acreditando mais. E depois de escutar o Nicolelis ontem, no Boa Noite, eu descobri que realmente não temos muita chance, não. Obrigada, Uli. Muito bem. Como vocês estão, queridos? Deixa eu abrir aqui o que baixou da...